E aí, estou vindo buscar aqui o punk, olha aí, tomou um banho, Luciana? É, tomou um banho, pedinho, e está enfeitado em homenagem ao dia dos pais. Deixa eu ver aqui, aqui não dá para pegar, tem na cabeça aqui, ó, pai, olha lá, pai, obrigado. Vem cá, Titi, ó, vamos ver aqui, ó. E aqui? Aqui, ó, pai, pai. Eu estou com uma dobrinha, bem, se não for passar, seria o dia dos pais, pai. É, porque não falta dobrinha, né? Ah, não fala assim, hein? Então, Joia, passa o seu endereço aqui, para que a gente possa ter sempre aquele trabalho aqui bem legal. Passa o endereço. A gente está na frente do Mercado Rede Bom Lugar, na Santa Rita 512. Vai ser um prazer, a gente é pequena. E vem aqui, no Focinhos, Banho e Tosa. Valeu, Luciana! Tchau, papai!